Papai! Vai, pai! Cruza! Isso aí! Passe pra cima! Vai! 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 Cruza! Vai! Jamele-mei! Jamele-mei! Passou! Vai! 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 Cruza na área! Vai! Pera! Na área, na área, na área! Vai! 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 Bota ela na área! Lateral! 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 Eu vou, eu vou! Lateral! Vai! 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 Jamele-mei! Eu vou! Na lateral! Vai! 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 Cruza, pilhão! Cruza! Ah, o capilhão bate aqui! É doi! Vai, não! Vai cruzar! É bola! Dá um jeito pra cair, tá bom!